a ver a conexão do deputado Douglas Mello. A presidência informa que não há ata a ser lida por se tratar da primeira reunião desta comissão nesta sessão legislativa. Esta reunião se destina a eleger o presidente e o vice-presidente da comissão. Registram-se as candidaturas do deputado Celinho Sintrossel para presidente e do deputado Douglas Mello para vice-presidente. A presidência vai dar início ao processo de votação nominal para o cargo de presidente. Em votação, como vota o deputado e companheiro Betão? Voto no candidato, deputado Celinho Sintrossel, companheiro André Quintão. Obrigado, Betão, vice-presidente da comissão de educação. Como vota o conterrâneo Celinho Sintrossel? Deputado Celinho Sintrossel, vota para presidente nele mesmo, deputado Celinho Sintrossel. Deputado André Quintão vota para presidente no deputado e companheiro Celinho Sintrossel. Então, desta forma, o presidente Celinho Sintrossel, com três votos, foi eleito para o cargo de presidente. Para vice-presidente, faço a consulta em relação à inscrição do candidato Douglas Mello. Então, como vota, em votação, como vota o deputado Betão? Favorável, presidente. Oi? Favorável. Favorável. Ok, Betão. Deputado Celinho, como vota para o seu vice-presidente? Deputado Celinho Sintrossel, vota para vice-presidente, deputado Douglas Mello. Este deputado vota para o deputado Douglas Mello, vice-presidente. Então, desta forma, o deputado Douglas Mello obtém três votos e é, proclama eleito, então, vice-presidente eleito. Declaro impossado, como presidente da Comissão do Trabalho, o deputado Celinho do Sintrossel, a quem passo a direção dos trabalhos. Presidente, presidente dessa sessão, deputado André Quintão, deputado Betão, eu quero aqui agradecer, na oportunidade, todos os votos recebidos de vossas excelências, por me confiar mais um período à frente desta comissão, para desempenhar o nosso mandato à frente da Comissão de Trabalho, defendendo os trabalhadores, as trabalhadoras, os servidores públicos do nosso Estado de Minas Gerais, trabalhando pela Previdência e pelo Social de Minas Gerais. Para mim é mais um desafio e agradeço todos por ter me confiado nessa oportunidade. E, neste momento, quero aqui devolver a palavra ao presidente dessa reunião, deputado André Quintão, para que ele possa continuar conduzindo os trabalhos. Em cumprida finalidade da reunião, parabenizando o deputado Celinho, deputado Douglas Mello, a presidência agradece a presença de todos, determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos. Obrigado. 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 Obrigado.